Olá, nosso povo e nossa popa! Boa tarde! Bom dia, chuvoso, aqui na nossa amada Curitiba, que nós estamos agora aqui em Curitiba, na linha verde BR-116, né, Léo? Exatamente! Bom dia, pessoal! Boa tarde, pessoal! Fala boa tarde, vó! Você não vai querer hoje também? Não! É, pessoal, a avó não está pra muito papo com nossos seguidores, então vocês relevem aí que ela tem os dias dela, depois volta tudo ficar bem, né, Léo? Exatamente! Ó, pessoal, hoje nós vamos... Nossa, como vocês saem! Olha, tem semana que a gente acaba saindo todos os dias, mas geralmente sempre é pra resolver problema, pra ir médicos, mas hoje não é um problema, hoje vai ser uma solução. Estamos indo pra casa da minha sobrinha fazer, digamos, meu cabelo. A melhor cabeleireira do mundo, a Priscila, né? Não é porque eu sou tia dela, não... Aí a minha mãe acabou de falar, é porque ela faz dado! Essa mãe acaba comigo, gente, eu vou dizer uma coisa, acaba comigo e o Léo, né, Léo? Sim, ela não faz dado, ela faz um preço, camarada, mas paga um pouquinho. É, ela faz um precinho camarada pra nós... A Tereza está desatualizada, né, sogra? Nem se ele pode, meu Deus! Mesmo porque, pessoal, eu não teria coragem de todo trabalho que ela tem pra deixar meu cabelo bonito, eu não teria coragem pra... E muitas vezes ela não quer cobrar e eu não acho justo. Daí elas... Ah, é só cobrar o preço do produto. Falei, não... Daí a gente dá mais um pouco, né? Mas... Realmente ela faz um precinho bem camarada pra gente. E fora que ela é uma fofa, né? Porque a gente ama demais ela, toda a família dela. Ah, enfim, a gente ama muito a nossa família, né, Léo? Sim. E eles nem se falem. São filhos da... Ela e o irmão dela, né? Outro meu sobrinho que mora em Londrina. Eles são os únicos filhos... É, perdão. Eles são filhos da minha única irmã. Que, infelizmente, Deus levou. Mas... Eu sei que ela sempre que pode dar uma olhadinha aqui na gente. Porque ela era muito preocupada com a família. E amava demais. Principalmente seus filhos, Nora, Genro e netos. Então, é isso, pessoal. Estamos indo para lá. E vou mostrando aqui pra vocês mais um pouco aqui da linha verde. Eu esqueci de mostrar ali o Hospital Vita. Ali a passarela. Tá ficando bom, pessoal. Ainda não foi concluída a obra, né? Mas já estão finalizando. Estão fazendo um terminal lá agora. E ela vai interligar toda a cidade. É isso, Léo? Sim. Sim. Então, é legal isso porque ajuda até mesmo a desafogar um pouco o trânsito no centro, assim, na questão de ônibus. E também, assim, para os trabalhadores, né? Vai ser uma mão de obra. Vai ser um... Olha aí o Jockey Club. Esse Jockey Club tem milhares de anos. Ípica Paranaense. É Ípica Paranaense. Acho que é mais velho que nós. Mas, enfim, os trabalhadores vai ser uma mão na roda. Vai ser bem mais tranquilo pra eles enfrentarem. E ali o Colégio Militar, né? Paraná. Aqui você tem que fazer uma prova pra poder entrar. Ferro Velho, né? É, o que a gente puder ir mostrando pra vocês, sempre que a gente sair aqui o nosso itinerário, ó, o Auto Shopping Curitiba, nós já mostramos pra vocês, né? E você pode comprar seu carro. É, nós já, como falamos, a gente... A gente já comprou aí bastante vezes. A vó falou, se tiver dinheiro, pode comprar. Ei, vó. Só adeus na causa. Dá pra financiar também, vó. Dá o seu carro usado. Você tem que fazer um exame, né? Pra você poder entrar. Se você passar, né? Ou a criança que passar, que geralmente começa cedo, assim. Pré-adolescente, eu acho... Eu acredito, pré-adolescente. Meu neto já fez. Infelizmente não deu, né? Mas tudo bem. Mas... Muitos fazem, né? Pra poder entrar lá já na pré-adolescente. Enfim. Mas é um ótimo colégio. Ó, pessoal. Aqui, outra passarela. Não deu. Virei rápido aqui. Então, pessoal. Como eu tô sentado aqui atrás, né? Olha os prédios aí. Néu, esses prédios pertencem ao Jardim Botânico? Sim. Mais um Jardim Botânico. É. Então... Do lado direito, aqui... Do viaduto? Nasceu na terra, como já é. É, no Sanate, ó. É de graça. Não paga nada. É, e ali atrás já inicia lá a visitação pro Jardim Botânico. Ó, outro viaduto. E agora nós estamos indo... É... Aqui ainda continua a linha verde, né, Léo? Sim. Ó. Legal, né? Ali no meio, onde o verticulado vai andar. E ali, pessoal, nós temos o Hospital Erasto Gatner, que é o tratamento de câncer, né? Inclusive, a minha mãe faz acompanhamento aqui, porque ela tem câncer de pele. Quer dizer, graças a Deus, não tem mais. Mas ela faz o acompanhamento sempre em título de prevenção, né? Ela já teve várias vezes. Até o ano passado ela teve um, mas agora, graças a Deus, devido aos acompanhamentos, ela tá bem. E tem o Erastinho também. Esse aqui é um dos melhores hospitais do Brasil, em referência ao câncer, né? E anualmente fazem uma corrida pra arrecadar doações, porque ele é bancado por doações, pessoal. E pelas, digamos, por ondes, né? Enfim, então, quando você puder ajudar, ajude, porque eles fazem um ótimo trabalho aqui. O atendimento totalmente gratuito. E ali, pessoal, mais um viadu. E a Polícia Federal. Ó, aqui, ó, Polícia Federal. É grande, uma construção bem grande. Nesse itinerário que a gente tá indo, é... Esse lado aqui, pessoal, é o Uberaba, né, Leandro? O lado esquerdo é o Uberaba. É, esse lado esquerdo. Eu tô mostrando aqui pra vocês, é o Uberaba. Colégio Medianeira. Ó. Colégio Medianeira. É um colégio muito bom também. Colégio Estadual. E aqui também tem bastante fábricas, comércios. Inclusive, tem bastante... Sabe aquelas lojas direto da fábrica, né, Léo? Sim. Aí, final de ano, a gente vem. Geralmente, assim, são chineses, sabe? Aí, o preço, bem mais em conta e bastante opções. Aí, final de ano, a gente vem ver alguma coisa. Ou qualquer outra data, né? Léo, aquele bairro lá em cima, você sabe o que que é? Qual o nome do bairro? Barulhinho? Barulhinho? Então, pessoal, não é muita certeza, tá? Olha, construções. Tá tendo um bom investimento. Curitiba tá crescendo muito. E a região metropolitana, pessoal, segundo aí os dados que deram essa semana, tá crescendo demais, ó, a Vã, a estátua da liberdade, aí, da Vã. O Léo não pode ver muito essa estátua da liberdade, pessoal, porque pra ele não é mais liberdade. Ele fica endividado, fica preso nas dívidas. Ele disse, com certeza. E aqui ainda tem bastante terrenos pra serem construídos, né? Eu não sei o que que eles pretendem. Eu acho que vai ser prédios. Ó, pra lá, pessoal, vai pro Boqueirão, né, Léo? Vai o Boqueirão? A esquerda é o Boqueirão. Aqui é outro veiatur. É o Vila Auer. Vila Auer e o Boqueirão, ó. Tá vendo o veiatur do outro lado? Acesso a Vila Auer, que é um bairro, e é o Boqueirão. E aqui, se for reto aqui, vai sair lá pro lado do Pinheirinho. É outro bairro aqui, né? Pinheirinho e tem mais um bairro, não tem, Léo? É, aqui vai lá pro lado do Sul, né? Ó, Léo. O Herói Merlin aqui. E o bairro que a nossa sobrinha mora, Léo? É Vila Guaíra, né? Vila Guaíra. Vila Guaíra. Bom, depois eu pergunto pra ela e passo pra vocês. Vocês podem ver, ó. Fica do outro lado da cidade. Nós moramos, sim, pra estar se vendo sempre. Fica um pouco difícil, sabe, pessoal? Mas a gente sempre procura estar se vendo. Principalmente nas reuniões, né? Que a gente faz de aniversário. Igual agora, semana que vem tem o da vó, né, vó? Vai fazer 92 anos. 16 de outubro. Ela disse, graças a Deus, está aguentando. Vai aguentar muito mais, ó. Aí, pessoal. Que itinerário, né? Sério? Ai, pessoal. Infelizmente. Olha só. Oh, meu Deus. É a situação das drogas. Não sei se pode falar isso no YouTube, mas... Situação do vício. Perdoe, YouTube. Não bloqueia eu, não. É, às vezes a gente tem que mostrar, pessoal, pra mostrar a nossa realidade de hoje, né? Infelizmente, isso aí está até mesmo nas cidades pequenas. Cidades do interior, assim, que antes tinha aquela... Como que se diz? Aquela tranquilidade, aquela segurança. Hoje em dia está difícil. Até mesmo na roça. Mas é vida que segue e a gente tem que ir aprendendo a conviver com tudo isso. Tudo isso. Só pedindo a Deus que um dia tudo isso se... Tudo isso se acabe. Ou, pelo menos, amenize. Bom, pessoal, nós estamos entrando aqui. Será que aqui já é o bairro dela, ou não? Olha, pessoal. Aqui é Vila Parolim mesmo. Eu acho que ela mora no Parolim, então. Mas depois eu confio. Não, Guaira. Guaira? Cispe, Guiredo, que é a rua dela, Guaira. Mas será que não é dentro do Parolim? Guaira é um bairro... Separado? Separado. Rua Lagoa, Parolim. É Guaira. Guaira. É a placa. Descobrimos só o nome do bairro dela. Mas é um bairro bem gostoso, tranquilo. Elas pombinhas atravessando. Mostrando um pouco mais aqui pra vocês, né? Aqui também tem bastante fábricas. E boa tarde, pessoal. Nosso povo e nossa pova. Ontem nós fomos pra casa da nossa sobrinha, né? Porque pra ela dá um jeito nas minhas medeixas. Minhas madeixas, desculpa. Meu cabelo. O que acontece? Quando você vai envelhecendo, você começa a passar tintas, assim, que nada a ver. E eu mudei pra tinta vegana. Não sei se eu soube, acho que eu não soube usar. E passei um castanho, claro, que deu castanho escuro e ficou preto, pessoal. Preto, né? Aí eu não me acostumo, porque o tom do meu cabelo é desse aqui, um pouquinho mais escuro. Mas depois a gente vai chegando lá. Eu, pelo menos, amei essa cor. Espero que vocês também, minhas seguidoras... Estou falando pras seguidoras, não pros seguidores. Então, pessoal. Daí a gente queria continuar lá, né? E fazendo um conteúdo, mas não deu. Nós chegamos, assim, uma hora e foi a tarde inteira pra ela fazer o processo, tirar aquele escurão. Ainda ficou um pouco, mas, meu Deus, em vista do que tava, eu amei, né? Porque eu já tentei deixar ele ficar branco, mas daí eu tenho pouco cabelo. Daí meus netos ficam falando, mas você tá careca? Você tá careca? Ai, como é duro envelhecer nas mulheres, né, meninas? Os homens, não. Cabelo branco, com entradas. Mas que charmoso! É, né, seguidores? Mas tudo bem. Feliz de vocês, pelo menos, nessa parte. Então, pessoal. Então, essa é a justificativa que eu tô dando pra vocês. Que a gente queria até finalizar o vídeo lá, com ela e as filhas dela. Mas, realmente, não deu. Obrigada, sobrinha linda. Ela, além de ser uma ótima profissional, ela é muito linda. E as filhas dela nem se fala. Tudo bem, sou coruja. Mas, é verdade. Tá bom, pessoal. O Léo vai mostrar aí pra vocês a geladeirinha, né? Ó, que ele comprou. Ainda acho que não dá pra ver aqui. Desculpem. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vai mostrar melhor. Que ele comprou na... Aí, pelo Face. De um rapaz. E mostrar um pouco da comba lá pra vocês. De como já está o adiantamento dela. Mas, é isso, meus amores. Então, vou passar pro Léo, viu? Beijo, pessoal. Bom dia, pessoal. Vou mostrar a combinha aqui, a nossa. Com banana. Tamo montando ela, né? Ali já tá o ventilador. Aqui tem a pia. Meus acessórios de pesca. Minhas varas. Aqui embaixo tem o porta-pote, né? Tá feitinha a entrada. Tudo forradinha. As cortinas. Aqui eu guardo as cadeiras. A mesa. Daí, quando eu tô parado, eu tiro o porta-pote, né? Aqui de baixo e coloco naquele cantinho. Aqui as cortinas. Aqui é a cama. Nossa, né? Tá até amassada ali. Que eu tava arrumando. Dando uma geral aqui. Era tudo fechadinho. Com a cortina, né, pessoal? Tudo forradinho. Aqui nesse canto, pessoal. Eu, graças a Deus, consegui comprar uma... Tipo uma geladeirinha, né? Eu vou colocar nesse canto aqui, ó. A geladeira. A geladeira. Nós já temos o fogão, né? Tem o fogãozinho pra cozinhar quando a gente viaja. Então, nós já temos o fogão, as mesinhas, cadeira, geladeira e uma TV também. Só que tá lá dentro. Já temos aqui também a luz interna, né? Olha só, que show, gente, ó. Então, é como eu falei. E a gente tá montando devagarzinho, né? A gente sai pros campos, já dorme dentro. É a nossa casinha ambulante. É a Com-ba-na-na-na. Aqui, ó. Tem a nossa cortina aqui. Aqui o todo. A gente tem arma, dá um metro e meio, né? Ela vem, cai aqui. O todo. Então, é só alegria, né, minha gente? Até mais. E aí, pessoal. Como eu tava até falando lá, que eu tava filmando a Kombi, né? Que eu tinha comprado a geladeirinha. Olha só. Já tamo até usando aqui dentro. A gente vai colocar ela no carro a hora que a gente for viajar. Daí, a gente coloca. Você vê, ela é bem espaçosa, né? É usada, compramos no Face. Tá funcionando maravilhosa. E tá funcionando maravilhosa. Com certeza, tá? Um gelo... Eu deixo aqui na voltagem pela metade, né? E a bichinha gela bastante. Então, com... E, ó. Pra você ter uma ideia, nós pagamos nesse... É tipo um frigo bar. Nós pagamos 380 reais. E tá funcionando, que é uma coisa de louco. E a hora que nós viajar, nós vai colocar na Kombi. De só alegria. Até. Siga oi pros meus seguidores. Cléia, aniversariante. Oi. Não, você é a Sílvia. Irmã da Cléia, aniversariante. A Cléia ainda está chorando, pessoal. Não chora, menina. Pessoal, é... Vamos aproveitar aqui, né? Hoje a tarde não chora mais, Cléia. Você é linda. Você merece milhões de aniversários. Não chora, não. Não morre mesmo. E hoje a gente tá aqui apresentando duas das irmãs do Léo, que são lindas. Ai, caralho. Aniversariante. E a Sílvia. Se tiver um raparico bonito aí, tá aí, né, Sílvia? Não tô, não. Tá, não? Não está. Não está nem pensando. Tá bom. Acreditemos. Gente, o que que eu falei no outro vídeo? Que as irmãs do Léo eram muito gatas. Pois é. Eu falei que os homens nem tanto, Léo. Eu não. Eu sou bonita. Eu sou bonita. Sempre foi bonita, mulher. Eu. E dá a avó aqui também, que o ano que vem também vai fazer 100 anos, né, avó? 100 anos? Sim. Essa aqui, essa aqui foi amiga de Dom Pedro I. É, ela conheceu o Dom Pedro. Passeou ali na Praça Tiradentes. Dom Pedro. Deixar reta ainda. Ah, pronto. Olha só. Deixa eu falar, gente. Lá no camping, ele foi fritar o peixe e quase derrubou tudo em cima dele. Ele tem sempre de uba. Eu falo esse homem. A boca de rigueira. Falou. Mas não virou. Eu vou mostrar pra vocês. E olha só a mesa. Esse aqui, o espigão. Esse aqui, o pão de queijo. Esse aqui, ó. Esse coisão aqui, ó. Pão de queijo. Achei, achei. Então, esse pãozão de queijo aí, a coxinha, esses restos todos foram as minhas cunhadas que trouxeram. Então, o Léo só, eu só fiz o café e o Léo comprou o espigão de pão de queijo. Tronou de uma maneira muito carinhosa. Isso é verdade. Muito chique. Ah, é. Xícaras novas, gente. E a xícaras que a gente guarda pra visita. Olha. É, ó. Só falta o pires igual que o Léo ainda comprou geladeirinha aqui, o frigobar pra comba, mas meus pires de visita você não comprou. Gente, o pires... Os pratinhos de visita. O pires não é de comer, então pode ser qualquer um. Qualquer um. É, tá. Exatamente. Cleia, diga umas palavras aí agora. É, agora pra um curso do seu aniversário. A gente tá feliz de você estar aqui em casa. É. Muito feliz. Muito feliz. Hum. Hum. Humana querida nossa. Sim. Tá? E sem chorar. Não chora. Se chorar, o bicho vai pegar. Fala que bicho meu. Fala que bicho meu. Fala que bicho meu. Fala que bicho. Ela já tá chorando, pessoal, que ela viu ali na chácara do nosso vizinho. Quer dizer, comer bolo na tua casa? Sim, vai comer bolo. Mas sim, você já comeu na sua. Já comeu na sua, vai comer na nossa. É. Então. É isso aí, pessoal. Então vamos comer. Vamos. Vamos. Tchau. 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 Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãe, minha filha, para você, nessa bata querida, você tem cidades, muitos anos de vida. E a Crenha, a sopa dela, Crenha, a sopa dela, Crenha, a sopa dela, Crenha, a sopa dela, Crenha, a sopa dela. E a Crenha, vai ganhar um espigão.